Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nesta oração da manhã, nós queremos lembrar três passagens bíblicas muito importantes para a sua vida neste começo de ano. Em Isaías 43, o Senhor nos diz assim, nos versículos 18 e 19, Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova. Agora já está saindo a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Em 2 Coríntios 5, 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Isaías 65, 17. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra. E as coisas passadas já não serão lembradas. Jamais virão à mente. Queridos, queridos amados de Deus. Não esqueça do que Deus tem para a sua vida. Comece esse ano não com o pé direito, como dizem alguns, mas com a mente firme em Jesus Cristo. Ciente do seu imenso poder. Ciente do seu imenso poder. Do seu poder transformador para mudar todas as coisas. Lembre-se. Aqueles que creem em Deus, alcançam seus sonhos. Deus te conhece. Ele sabe quem você é. Ele sabe o que você deseja e o que é melhor para você. Ninguém mais do que Deus conhece você nos mínimos detalhes. Conhece cada desejo do seu coração. Deus, Ele vive os seus sonhos. A palavra de Deus diz no Salmo 37, no versículo 4. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Sinta prazer em viver na presença de Deus. Sinta alegria em ter Deus presente na sua vida. E lembre-se. Tudo aquilo que você desejar, Deus vai realizar. Porque Ele é Deus tremendo. Ele é Deus grande. Ele é Deus que sonda, conhece. Conhece você mais do que todas as pessoas. O salmista Davi, no Salmo 139, ele diz, Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, Eis que o Senhor tudo conheces. Tu me cercaste em volta E pusestes sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, Tão alta, Que não posso atingir. Para onde me irei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, aí tu estás. Se fizer no Seol a minha cama, Eis que tu ali estás também. Se tornar as asas da alva E habitar nas extremidades do mar, Até ali a tua mão me guiará E a tua destra me sustentará. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, Então a noite será como a luz A roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, Mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz São para ti a mesma coisa. Pois possuístes o meu interior, Entreteste-me no ventre da minha mãe. Ah, eu te louvarei, Porque de um modo terrível E tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, E a minha alma o sabes muito bem. Os meus ossos Não te foram encoberto Quando no oculto fui formado E entretecido Nas profundezas da terra. Os teus olhos viram Meu corpo ainda informe, E no teu livro Todas essas coisas foram escritas, As quais Iam sendo dia após dia formadas, Quando nenhuma delas ainda havia. E quão preciosos são para mim, Oh Deus, Os teus pensamentos, Quão grande é a soma deles. Se os contasse, Seria em maior número Do que areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Oh Deus, Tu matarás de certo ímpio. Apartai-vos, Portanto de mim, Homens de sangue, Pois falam malvadamente contra ti, E os teus inimigos Tornam o teu nome em vão. Não aborreço eu, Oh Senhor, Aqueles que te aborrecem, E não me aflinjo por causa Dos que se levantam, Senhor, Contra mim. Aborreço-os com ódio completo, Tenham-os por inimigos. Sonda-me, Oh Deus, E conheces o meu coração. Prova-me, E conhece os meus pensamentos. E vê-se-á em mim, Algum caminho mau, E guia-me, Pelo caminho reto. Aleluia. Este Salmo 139, Amados, Ele fala do quanto Deus nos conhece, E de como é impossível Fugir da sua face. Não há lugar nenhum Que você possa se esconder, Ou eu, Tentando fugir de Deus, Tentando nos esconder, Aonde formos, A presença dele estará ali, Pois os céus e a terra, A natureza proclamam, A grande glória do Senhor nosso Deus. Que nesse ano de 2024, Eu, você, todos nós, Possamos nos encontrar em Deus a cada dia, Em cada momento, Em cada segundo, E saber que Ele é Deus, E saber que Ele toma conta de nós. Não existe nada que eu possa fazer, Ou você fazer, Para que Deus nos ame um pouco mais, Ou nos deixe de amar. Deus nos ama, Porque Ele decidiu nos amar. Ele nos ama, Porque Deus, Jesus, Seu Filho amado, Para provar o seu amor, Por cada um de nós, E não há nada que possamos fazer, Que vá mudar isso. Viva todo este ano de 2024, Com uma certeza no seu coração, Deus está no controle, E Ele é conosco, Ele está presente, No sorriso da criança, E nos mais altos céus. Que o Senhor te abençoe, E te guarde, E faça resplandecer sobre ti, A sua face, E te dê a paz. A toda a família pão da vida, A todos os crentes, De todas as denominações, A todo o povo que ama, Teme, E ama o Senhor Jesus. Desejamos que este ano, Seja um ano, Cheio da presença de Deus. Um ano cheio do amor de Deus. Um ano cheio das providências de Deus, Para a vida de cada um de nós. Estejamos juntos, Adorando, glorificando, Exaltando o nome do Senhor, E dando a Deus, O lugar que a Ele é devido, Reconhecendo que Ele é Deus, Reconhecendo que Ele é, A fonte da vida, Que Ele é tudo em nossas vidas. Ore comigo agora, Senhor nosso Deus e nosso Pai, Rapazinho querido, Deus amado, Pai, nós queremos agradecer, Porque o Senhor nos sustentou, Durante todo o ano de 2023, A Deus tem misericórdia de nós, E continua nos guardar, Nos proteger, Continua Deus a abençoar o Seu povo, A cada um de nós, As nossas famílias, Deus abençoa, Pai, Nos dá a luz, Do Teu Santo Espírito, Nos dá a visão de águia, Para vermos a grandeza em tudo o que o Senhor realizou, E em tudo o que o Senhor está realizando, Até mesmo em nossas vidas, Pai. Pai, abençoa a todos, Enche a todos, Da Tua maravilhosa presença, Obrigado Deus, Pela vida de cada dizimista, A cada ofertante, Pela vida de cada irmão, Cada irmã que fez seus votos, E propósitos, Com este ministério, Com a casa do Pai, Obrigado Deus, Por cada oração recebida, Obrigado Deus, Pelo Teu olhar misericordioso, Que nos compreende, Nos impulsiona, A continuar na caminhada, Senhor, Sabendo que um dia, Vamos nos encontrar, E vamos olhar em Seus olhos, E dizer, Jesus, valeu a pena, Obrigado Jesus, Obrigado pela vida, De cada uma das nossas ovelhinhas, As moderadoras e moderadores, De todos que fazem parte, Desse ministério, Nós agradecemos Pai, E louvamos o Teu santo e maravilhoso nome, Muito obrigado Jesus, Continua abençoando o Teu povo, Continua guardando o Teu povo, Debaixo da Tua santa, E maravilhosa proteção, Nós agradecemos, Por tudo, E por todos, No nome de Jesus Cristo, Muito obrigado Senhor, Louvado seja o Teu santo, Sagrado, E poderosíssimo nome, Glórias a Deus, Louvado seja o nome de Jesus Cristo, Amém. Senhor, Precisamos de Ti, Pai, Precisamos da Tua presença, Meu Deus, Porque sem Tua presença, Pai, Não somos nada, Faz tanto tempo, Que eu não sinto a Tua presença, Senhor, E há quanto tempo, Que eu não vejo o Teu fogo queimar, Sinto saudade, De andar contigo, Sentir Teus abraços, Te chamar de amigo, Das nossas conversas, E das revelações, Estão de braços abertos, Para Ti, Senhor, Derrama, Senhor, Tua brasa viva, Me desperta, Que eu quero escutar a Tua voz, De madrugada, Quero ter intimidade, E voltar para o primeiro amor, Que existe entre nós, Derrama, 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 Tua brasa viva, Me desperta, Que eu quero escutar a Tua voz, De madrugada, Quero ter intimidade, E voltar para o primeiro amor, Que existe entre nós, O Espírito Santo, Vem derramar a Tua glória aqui neste lugar, Vem derramar o Teu azeite, Senhor, Vem derramar o Teu Espírito sobre o povo da terra, Faz tanto tempo, Que eu não sinto a Tua presença, Senhor, E há quanto tempo, Que eu não vejo o Teu fogo, Queimar, Sinto saudade de andar contigo, Sentir Teus abraços, Te chamar de amigo, Das nossas conversas, E das revelações, Estão de braços abertos, Pra Ti, Senhor, Derrama, Senhor, A Tua praça viva, Me desperta, Que eu quero escutar a Tua voz, De madrugada, Quero ter intimidade, E voltar para o primeiro amor, Que existe entre nós, De madrugada, Quero ter intimidade, E voltar para o primeiro amor, Que existe entre nós, De madrugada, Quero ter intimidade, E voltar para o primeiro amor, Que existe entre nós, Que existe entre nós, Amém Tua praza viva Me desperta que eu quero escutar a Tua voz De madrugada Quero ter intimidade E voltar para o primeiro amor Que existe entre nós Derrama Senhor Tua praza viva Me desperta que eu quero escutar a Tua voz De madrugada Quero ter intimidade E voltar para o primeiro amor Que existe entre nós Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri